Olá, seja muito bem-vindo ao programa Palavra de Fé. Aquele que teme ao Senhor, cega os seus mandamentos e isso o faz pisar nos lugares certos. A promessa de hoje está em Provérbios 14, o verso 26 e o verso 27, que diz assim. No temor do Senhor há firme confiança e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. A Bíblia diz que no temor do Senhor há uma firme confiança. Então, quando você teme ao Senhor, isso gera uma firme confiança nele mesmo. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que o temor gera em nós? O temor gera em nós uma firme confiança e diz a consequência dessa firme confiança no Senhor, diz, e ele será um refúgio para os seus filhos. Então, o temor do Senhor, ele gera uma firme confiança de tudo aquilo que você precisa alcançar. Crendo que Deus está com você, você alcançará. E temer ao Senhor não é ter medo, é respeitá-lo como Senhor, Criador, soberano, acima de todas as coisas. Temer ao Senhor é você confiar no caráter de Deus, sabendo quem Ele é e também sabendo aquilo que Ele pode te oferecer. Mas a questão é que o temor também ajuda você a desfrutar daquilo que Deus tem para você. Porque quando diz que no temor do Senhor há uma firme confiança, você só confia em quem você conhece. E para você conhecer, e quando você conhece, quando você confia, sabe o que acontece? Você descansa. Agora, o verso 27 diz uma coisa interessante. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Além do temor do Senhor gerar uma firme confiança e te levar para um alto, um caminho de refúgio, um lugar de refúgio, e também o temor do Senhor te livra dos laços da morte. Interessante isso, dos laços da morte. E todos os dias o inimigo tem colocado laços em nosso caminho para tentar que nós venhamos cair em ciladas, não é assim? Tentar matar os nossos sonhos, acabar com a nossa saúde. Mas a Bíblia diz, aquele que teme o Senhor, você será livre desses laços que o inimigo tem colocado, ou tem tentado colocar no seu caminho. Então, no verso 27 diz, o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Então, o temor do Senhor é uma fonte de vida. E a vida com Deus é uma vida em abundância. Então, o temor do Senhor, ele gera confiança, te conduz para um alto refúgio, e também ele te dá vida e vida com abundância e, consequentemente, te livra dos laços da morte. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pelo temor do Senhor. E a Tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gera a cada dia mais isso em nós, para que possamos ter a firme confiança de buscar o Senhor como refúgio. E também saber que o Senhor é a fonte de vida, que o Senhor possa nos livrar a cada dia, a cada instante, dos laços da morte. No nome de Jesus. Amém. Essa mensagem tocou o seu coração? Então, nos mande um e-mail contando como você foi impactado. Anota aí o telefone que aparece na tela. Queremos orar por você? Estamos prontos para te ouvir. Anota também o endereço da Igreja Batista da Lagoinha do Bairro Castelo. Será um grande prazer ter você conosco. Confira a programação dos cultos por meio do Instagram Lagoinha Castelo. Se você quiser assistir novamente essa mensagem, não deixe de acessar o canal da Rede Super no YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. E Deus te abençoe. Eu comecei a reparar que um acúmulo de sintomas, uma mudança de humor, irritabilidade, esquecimento constante. Comecei a esquecer o nome das minhas filhas e começou a interferir no meu discurso, na minha memória, na minha fala. E eu comecei a gaguejar. Aí foi quando eu percebi que era um assunto que eu precisava levar um pouco mais a sério. E que, de fato, tinha alguma coisa muito funcional no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.